No cenário que fica no pátio do Centro de Folclore e Arte Popular, o Cefol, no Centro de Caxias, a quadrilha saca-tâmpua do bairro Salobro se apresenta. Enquanto isso, a equipe de produtores, cinegrafista, fotógrafo e o diretor, Caio Cruz, capturam as imagens que vão compor o documentário sobre os fazedores de cultura de Caxias, nas mais diferentes linguagens. Eu, como produtores, digo para ele meus parabéns, e só do fato de eu trazer minha quadrilha, que é do Salobro, e no próximo ano vai ser também com o pessoal da Volta Redonda, que eu trabalho com dois bairros. Então, eu como mentor, eu gosto muito de abraçar essa causa, que é cultura, que é resgatar o jovem, principalmente aquele jovem que é mais esquecido. Aí eu chego, convido, eu chego, adolescente, o que é que você tem? Você está triste? Por que você está desse jeito? Ah, eu estou com turbulência na minha vida, o que eu faço? Venha fazer parte com nós, da nossa cultura, da nossa quadrilha, que eu sei que você vai parar de ficar triste desse jeito. Eu garanto, porque cultura é amor, cultura, todo mundo gosta. Cidade que não tem cultura, não é cidade. Precisamente da gente levar o que a gente faz diariamente aqui no Cefol, e todo esse espírito de luta que envolve o surgimento do Cefol, e a criação do Museu Folclórico de Caxias, o primeiro museu de cultura popular da nossa cidade, levar para a população nesse momento de pandemia, que diversos grupos e celebrações estão impedidas de ocorrer. Então, o nosso Museu Folclórico Virtual, ele terá participação de 30 expositores, de grupos da nossa cultura popular, vai do samba ao boi, às quadrilhas, às danças populares, capoeira, ao tambor de crioula. Essa exposição virtual, ela tem como um dos seus objetivos, servir como material didático e de formação, oferecendo suporte tanto a estudantes, professores e pesquisadores da rede pública e particular da nossa cidade. O fotógrafo David Souza é um dos participantes do projeto, que envolve diversos profissionais que trabalham com cultura. Sempre que eu fui um apoiador e sou da cultura e da arte daqui de Caxias, e acho interessante um trabalho como esse vir para estar elencando todas essas artes que temos aqui em Caxias, que muitas das vezes a gente desconhece. Então, para mim, é um presente estar entrando mesmo nas raízes dessas tradições, que a gente vai lá na Casa das Pessoas, a gente está aqui vivenciando tudo isso. Então, para a gente é muito bom. A produção, que visa valorizar ainda mais a cultura local, atende a Lei Aldir Blanc. O projeto Museu Folclórico Virtual é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, que será realizado na página do Cefol no YouTube, no dia 19 de dezembro. A ideia envolve fazedores de cultura tanto da zona urbana quanto da zona rural, indo do divino à quadrilha, do bumba boia à capoeira, além do tambor de crioula, dentre outras manifestações. O documentário será dividido em blocos, cada bloco abordará temas específicos do nosso calendário, tirado do carnaval ao período natalino. Essa é a quadrilha, sacra a tampa! Vamos! Tchau! Tchau!